Olá, amig... Espera, espera, espera! Se você quiser ver o resto desse gift card aqui da Play Store, melhor você clicar no vídeo. Então, amigo, eu sou o Kit do canal Kit Dark, e eu estou aqui para falar do meu canal. Um canal cheio de jogos, diversão, gameplay, muitos jogos para você se divertir com os seus amigos, e uma comunidade incrível só para você. Ai, o que está fazendo na frente do meu vídeo? Eu vou pular, eu não gosto do seu anúncio, e eu não gosto de anúncio na frente dos meus vídeos. Obviamente, ninguém gosta de anúncio na frente dos vídeos. Mas, eu sou aqui para falar para vocês que aqui jogamos Adventure Quest 3D, Minecraft, Roblox, Multiversos, e muitos outros jogos. Aqui nós jogamos o que vocês gostam. Temos gameplays variadas, vamos nos mais variados tipos. Agora, pensem comigo. Ai, Kit, seu canal é muito pequeno. Então, vem aqui, junte seu canal, agregue como inscrito, e seja mais um dos nossos grandiosos inscritos. E você poderá fazer parte da nossa galera. E lembre-se, traga um amigo e você poderá se transformar em um personagem da nossa série O Segredo. Montando visual e tudo mais. Ah, e querem saber o resto do código aqui? Comentem lá no meu privado, que está aqui. Isso, me chamem lá no Discord. E falem, qual é a cor dos olhos da manegra? Até o próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal. Turururu.